Música O homem preso nesta tarde de quarta-feira tem 41 anos de idade, conhecido como Lei. Ele morou por muito tempo em Vila Bela da Santíssima Trindade, mas estava atualmente em Nova Lacerda. E contra o mesmo tinha um mandado de prisão em aberto que foi expedido pelo Poder Judiciário. A acusação que recai contra o mesmo é de estupro. Ele teria abusado de uma menina menor de idade. Isso há mais de sete anos. As investigações vinham acontecendo e este ano o mandado foi expedido e cumprido através de uma junção de esforços da Polícia Judiciária Civil de Pontes Lacerda e também de Vila Bela da Santíssima Trindade. Falou com a imprensa e deu mais detalhes sobre este caso a delegada doutora Lícia Juliane. O processo dele é do ano de 2015. Ele foi processado, foi investigado e processado em Vila Bela, porque o fato ocorreu em Vila Bela. A equipe lá da época de investigação foi feita lá, toda a investigação, o processamento foi lá, esse processo de 2015, e agora saiu o mandado de prisão definitiva dele. Desde então, ele estava, desde a época do fato, passado um tempo, ele já estava aqui em Pontes Lacerda morando. E como é que foi esse cumprimento? Onde ele estava? Ofereceu reação? Se mostrou surpreso? Como é que foi? Não, ele foi bem responsivo, tá certo? Ele não resistiu, ele foi colaborativo, tanto que não foi feito nem uso de algema nele, porque ele foi muito colaborativo. Ele estava trabalhando como mecânico, no momento da abordagem dele, ele estava calmo, e a equipe abordou ele de forma tranquila, disse que tinha um mandado contra ele, e ele prontamente entrou, ingressou na viatura sem maior resistência. Doutora, sobre este crime ocorrido ali no município, quantos anos, quem era essa vítima, como foi este ato? A equipe aqui de Pontes Lacerda, na verdade, apoiou a equipe lá de Vila Bela, para esse cumprimento de mandado de prisão definitiva. A gente não teve acesso ainda ao processo, inclusive porque a investigação e o processamento foi todo em Vila Bela. Nossa participação hoje foi para dar apoio no cumprimento desse mandado. O que temos de informação incipiente, por coisas prestadas ali, passadas informações pelo próprio preso, é que ele teve um relacionamento com uma menor de 14 anos, e que a família da menor não aceitava o relacionamento, e fez a denúncia lá, o boletim de ocorrência contra ele, e ele foi investigado e processado por isso. Não sabemos se realmente o fato deste processo é esse. Eu até o questionei em relação a se houve violência no ato. Ele me falou que não. Agora, como eu não tenho informações sobre o processo, a gente não sabe se realmente essa informação passada por ele é verídica ou não. A gente pode informar depois de vocês aí. Doutora, neste mandado, já tem ali a pena que o mesmo deverá cumprir? Quantos anos? Como é que está essa questão? Sim, ele foi condenado a uma pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por conta da quantidade de pena. E, só para frisar, esse cumprimento de mandado só foi possível, porque a equipe de Nova, de Vila Bela, costumeiramente procura ali verificar se existem ou não mandados de prisão em aberto, contra indivíduos daquela região e descobriu, não sei se nessa semana ou no finalzinho da semana passada, que existia, em face desse cidadão, um mandado de prisão em aberto. Então, eles começaram a diligenciar, tanto lá como com a equipe aqui de Pontes e Lacerda, para tentar descobrir se ele ainda estava aqui em Pontes e Lacerda ou se estaria em outro lugar. E acabaram angariando a informação que ele estaria em Nova Lacerda. Ao princípio, segundo informações, a vítima tem 14 anos de idade, é menor. Mesmo tendo consentimento, ela não responde pelos seus atos. Não. Na verdade, menor de 14 anos, segundo o Código Penal, é estupro de vulnerável. Manter relações, relacionamentos, relações com o menor de 14 anos, em si já é considerado estupro de vulnerável, independente de haver consentimento ou não. É um critério objetivo lá no tipo penal. Então, não interessa se houve consentimento, se a vítima quis, se eles namoraram, se eles foram casados, isso não elide aí o crime. Então, o crime é manter relações com o menor de 14 anos. Isso aconteceu a estupro de vulnerável. Doutora, e como que está a ficha criminal desse suspeito? A gente acabou de chegar com ele, a gente não puxou ainda o vínculo dele e os antecedentes dele. Mas o que nos foi passado foi que é o processo que ele responde a esse, de estupro de vulnerável. E aqui do CISC, da PJC, o indiciado será levado para o CDP, Centro de Detenção Provisória. Com imagens de Marcos Parreira, Doni Bil, para a TV Guaporei.